Fala pessoal, beleza? Edu hoje aqui trazendo pra vocês a análise do que eu achei da beta de Star Wars que foi lançado ontem e vai ficar disponível aí até o dia 12. Bom, o que é que eu posso começar falando aqui de Star Wars? Primeiramente que eu sou um grande fã. Eu desde moleque gosto muito de Star Wars, sou fissurado na série, nos 6 filmes, tenho todos aqui, sempre gostei, estou com uma expectativa altíssima pro filme que vai sair agora no final do ano. E é claro que o jogo também acho que vai ser nesse embalo, por isso que eles estão trazendo de volta aí a franquia e eu estou numa expectativa muito grande, eu gosto bastante. Então vamos lá, eu vou dividir aqui em duas etapas, vou falar os pontos fortes e os pontos fracos. Vamos começar pelos pontos fortes do jogo aí, o que foi que eu achei que está legal no jogo. Bom, primeiramente eu tenho que começar falando da parte nostálgica, porque quando eu comecei a jogar aqui, nossa, a primeira coisa que me trouxe à memória foram os filmes. Você sentir aquela coisa de você estar dentro desse universo, de você poder jogar isso, você jogar tanto com a Aliança Rebelde, como você jogar com os soldados do Império. Você pode jogar com o Darth Vader, você pode jogar com o Luke. Na versão final do jogo, você vai poder jogar com o outro Jedi, mas aqui na beta só está disponível o Darth Vader e o Luke. A parte também que comove muito é a parte da música, você vê os sons, você vê as naves, as X-Wings, tudo que faz parte do universo e você está podendo fazer parte disso, você poder jogar. Para quem é fã da série sabe do que eu estou falando, para quem já assistiu, para quem gosta, sabe exatamente do que eu estou falando. Uma coisa bem legal também que eu gostei foi a facilidade de você encontrar partida. Logo no início, quando você coloca no modo multiplayer, rápido, rápido, já encontra alguma partida. Você já entra, às vezes você já entra com uma partida em andamento. Outras você começa do início, então está uma facilidade muito grande, é bem rápido, não é aquela coisa de espera, de você esperar a sala encher tudo. Não, você já entra direto aí, você já começa a jogar. Esse é um ponto legal que eu achei também. Um ponto legal também que eu achei foi a facilidade de você jogar com seus amigos. É muito fácil você criar uma party, dentro do jogo mesmo tem a opção de você criar uma party e você convidar os amigos. E você também pode criar o squad, dentro desse squad ajuda na hora da batalha, porque você pode nascer junto com seu amigo. Então não tem aquela coisa de você ter que nascer muito longe de onde está acontecendo a batalha. Se seu amigo já estiver dentro da batalha, você já pode nascer com ele. E tem essa facilidade que é muito bom, não tem aquela coisa de você ter que ficar chamando tudo, ter que esperar. Não, você já, dentro do jogo mesmo, você já escolhe o amigo e já começa a jogar com ele. Foi um ponto também muito interessante que eu achei. E essa é uma facilidade muito grande, não é? Vou falar agora como é que vocês conseguem pegar os veículos, como é que funciona. No mapa, eles deixaram em lugares estratégicos para você poder ir lá e pegar. Só que, durante o desenrolar da partida, esses pontos podem mudar. Então, às vezes, uma nave que você pegou em um certo lugar, você pode chegar lá e ela não estar mais. Ela já pode estar em outra parte do mapa. E é legal isso porque não fica aquela coisa de você estar sempre em cima para poder pegar. Às vezes, você chega, outra pessoa já passou e pegou. Então, é bem variado. Isso eu achei bem legal para não ficar aquela coisa tão cheia de gente em cima direto para poder pegar os veículos. Eles ajudam muito durante a partida. Você pode, quando você pega a nave, você pode ajudar bastante a sua equipe. E é uma variedade imensa aí. São várias. Então, aí está aí a dica. Pegue sempre algum veículo para você poder estar ajudando a sua equipe. Porque ajuda bastante, ok? Bom, não deixando de fora também os gráficos. O que é que eu posso falar dos gráficos? Está muito bonito, velho. Está muito lindo esses gráficos aqui. Esse cenário aqui, que é da base da Aliança Rebelde. A neve, as pedras, o soldado. Os soldados da Aliança Rebelde. Está muito bonito o gráfico. A DICE está de parabéns. A EA aí também fizeram um trabalho excelente. Eu, particularmente, achei muito bom. Achei muito bonito. E eu achei bonito em todas as versões. Porque eu estava vendo alguns vídeos. Eu vi a versão PC. Vi a versão do PS4. E vi a versão do Xbox One. Eu achei todas bonitas. Claro que a versão PC tem as suas vantagens. Mas ficou uma coisa aí meio que equilibrada. E ficou muito legal. Gostei bastante. Está muito bonito o gráfico. Falar um pouco agora da jogabilidade. O que é que eu posso falar? Bom, a movimentação do personagem está ótima. A mira está muito boa também. Tanto do soldado imperial como dos soldados da Aliança Rebelde. Está muito bom. Você pode alternar entre primeira e terceira pessoa. É só você ir nas opções que você pode fazer a mudança lá. Os dois modos são muito bons. É bem interessante às vezes você mudar. Se você está jogando em primeira pessoa. Muda um pouco para a terceira pessoa. Para você poder ver como é. E o inverso também. Está bem legal. Eu gostei. E está de parabéns aí a jogabilidade também. Bom, mas como nem tudo é perfeito. Vamos falar também das coisas chatas. Não é que é chato. Mas as coisas que não ficaram legais. Que poderiam ter sido melhores. O que é que eu posso começar falando para vocês? Eu vou começar falando do modo campanha. Que não vai haver. Vai ser somente o modo multiplayer. Não vai ter campanha. Pessoal falaram que hoje em dia os jogos de FPS. O pessoal já passa direto para o multiplayer. Às vezes nem entra no modo campanha. Mas assim. O que é que eu posso falar? Está certo que hoje em dia o pessoal gosta muito do multiplayer. Mas uma campanhazinha é muito bom também. E logo de uma franquia como Star Wars. Star Wars está merecendo de muito tempo já. Até um jogo que é uma coisa grande. Um jogo bom. Que tem uma campanha boa. E nesse daqui também agora vai ficar de lado. Uma campanha. Vai ser só o modo multiplayer. Está certo que o multiplayer está muito bom. Mas que seria legalzinho também se tivesse uma campanha aí. Para você poder jogar. Se no mínimo interessante. Outra coisa que eu senti falta no jogo também. É a possibilidade de você personalizar as suas armas. Bom. Pelo menos aqui na beta. E eu também já li em algumas notícias. Que você não vai poder personalizar as armas. Elas já vêm pré-definidas. Você pode escolher. Para cada classe que você escolhe. Tem as armas específicas para eles. Uma, duas, três armas para cada classe. E você não vai poder mudar. Eu sei. Assim. Pelo pouco que eu vi. Você vai poder mudar o personagem. Não sei se você vai poder mudar a cor. Ou se vai poder. A cor da roupa dele. Ou então alguma outra coisa. O personagem. Eu sei que você pode mudar algumas coisas. Mas as armas. Pelo que eu vi. Você não vai poder mexer nas armas. Ok? Falando agora rapidinho também dos bugs. Que eu presenciei poucos. Para falar a verdade. Foram dois. Os únicos que eu vi. Foi as vezes quando você mata o soldado inimigo. Ele não cai logo de cara. As vezes ele fica voando no cenário. Fica lá aparecendo uma cena de Matrix. Outra coisinha é que quando você morre. Sempre aparece quem ele matou. E aconteceram poucas vezes. Mas aconteceram. De você morrer para ninguém. Você simplesmente morre. E só aparece lá morto. O nome morto. E não aparece o nome. Bom pessoal. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Certo? Se vocês gostam da franquia Star Wars. Acredito eu que vocês não podem deixar de fora um jogo desse. É um jogo muito bom. Que faz você lembrar dos filmes. Como eu falei no início. Você entra dentro desse universo. Faz você ter momentos nostálgicos. É muito bom. E para quem não é fã. Para quem não conhece. Assista os filmes. Comece a assistir do 4. Veja o 4, 5, 6. Depois vocês assistem os primeiros. Lembrando que o 4, 5, 6 são os melhores. Mas é uma franquia muito importante. É uma franquia muito boa. Faz parte da cultura nerd de hoje. Star Wars faz parte do universo em que a gente vive. Então é isso aí. Eu agradeço vocês terem assistido. Obrigado mais uma vez. Se puder se inscreva no canal. E é isso aí galera. Mais uma vez obrigado. E fui.